Também em Varginha, um carro bateu também num poste da Avenida Manuel Vieira da Silva, no bairro Parque Imperial. Olha, isso foi ontem à tarde. Segundo os bombeiros, duas pessoas de 35 e 42 anos estavam no carro. Tiveram ferimentos leves. Elas foram levadas para o Hospital Bom Pastor, onde ficaram em observação. Segundo a polícia militar, o carro em que elas estavam tem placas de Silvianópolis, também no sul de Minas. E não há informações de como o acidente aconteceu.